Olá! Arte e Educação é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual. Renata de Carmo, atriz, escritora e mestra em literatura, cultura e contemporaneidade. Luiz Augusto da Rocha Vaz, professor de artes, gestor cultural e mestre em memórias e acertos. Rodrigo Veras, ator, músico e poeta. Gisele Flor, atriz, gestora cultural e pedagoga. Eu sou o Ricardo do Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Renata, muitíssimo obrigado pela presença. Prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Acompanhe seu trabalho, admiro seu trabalho. Então, é uma alegria estar aqui. Muito obrigado. Luiz, muito obrigado pela presença, Luiz. Oi, tudo bem, Ricardo? Como disse a Renata, eu também te acompanho de outras mídias. Temos amigas e amigos em comum, pessoas muito queridas. Bacana, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Rodrigo e Gisele, olha, prazer enorme receber vocês aqui. Muitíssimo obrigado pela presença. Obrigada, Ricardo. Nós que agradecemos. Luiz, com certeza. Obrigado pela oportunidade aí de a gente estar nesse programa. Então, pra gente começar hoje o nosso bate-papo sobre arte e educação, eu queria que vocês começassem falando rapidamente como é o trabalho que vocês vêm desenvolvido atualmente, né? Então, vamos começar pela Renata, então. Primeiras damas. Bom, a primeira memória, quando chegou, na verdade, assim, quando me fizeram um convite pra participar do programa hoje, eu fiquei tentando, eu fiquei buscando na memória, né, coisas antigas e me lembrei de uma fase muito gostosa, assim, muito legal da minha vida que abriu a minha mente, assim, pro teatro, pra arte, que foi quando eu comecei a fazer teatro e logo depois eu ingressei em companhias de teatro na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí a gente tinha um trabalho de fazer teatro escola, né? E isso era muito interessante, era muito legal. Então, recentemente... Acho que todos os atores nessa época passaram por isso, né? Projeto escola, né? Que todo mundo fazia, né? É, era maravilhoso. A cena é maravilhoso, porque você cresce, você cresce como artista, você cresce como pessoa e você tem a certeza de que você está contribuindo na formação daqueles indivíduos que estão ali, né? E eu sou uma artista muito melhor hoje porque eu passei por essa fase e continuo retornando às escolas, às vezes com meus livros, às vezes pra falar do meu trabalho de roteirista. Recentemente fiz um clube de leitura do meu livro pra levar meus curtas-metragens. E a troca é sempre muito, muito interessante. Pois é. Fala um pouquinho aí de Mulheres Nascidas de um Nome. Esse é o teu mais recente projeto, é isso? Ah, esse é um espetáculo que eu tô, dirigido pelo Claudio Torres Gonzaga. Esse espetáculo tem 28 atrizes de 11 países diferentes. É baseado no livro homônimo do Claudio Rockman. É um argentino radicado em Portugal, né? É um livro que, enfim, faz muito sucesso. São falas de mulheres. Então, enfim, esse elenco é um elenco muito especial. É uma equipe incrível. E a gente vai estar transmitindo pelo Zoom. E vai ser agora, né? Do dia 25 ao dia 30 de março. Que maravilha! Ô, Luiz, você tem um projeto, né? Brinquedo e Fazelendo. O nome, por sinal, é muito bom. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto pra gente, sobre esse projeto aí que você tá realizando nesse momento. Sim, Ricardo. Esse é um projeto desses tantos que foram possíveis pelo edital de emergência cultural Aldir Blanc. Ele tá sendo financiado pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo também. E essa oportunidade fez pensar em levar pra escola, e ainda estamos num momento muito crítico, né? Para que seja presencial, faz aulas, né? Vide oficinas que pudessem levar o universo poético de Manuel de Barros dentro de uma poesia que chama O Menino e o Rio e o Barangandão, o Arco-Íris. E fazem também uma oficina de criação poética a partir desse universo, né? Do quintal. Como é pra Zona Oeste, especialmente, mas pode ser pra todos que acessarem, mas eu atuo, moro na Zona Oeste, e estamos ligados aqui... Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Isso, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estamos ligados aqui a Crê Local, pensando nos quintais que ainda temos na Zona Oeste, e que é uma opção pra essa criança que está sem ir à aula, né? E precisa dessas atividades poder desenvolver esse trabalho, tanto como uma tarefa escolar, mas também com muito prazer. Porque a escola, já disse Jean Couto, que ela tem que ser um pouco mais do que o trabalho, né? E um pouco menos do que uma obrigação, assim. Quer dizer, ela tem que ser... Não é um pouco mais do que um trabalho, desculpa. Tem que ser um pouco menos do que uma obrigação. Ela é uma coisa que precisa dar prazer. Eu esqueci agora a frase e me fugiu. Mas ela precisa dar prazer. A palavra escola vem do termo ludicidade. Elas estão totalmente ligadas. Tanto que o ginásio é aquele lugar de fazer pelo corpo, né? Pela mente também. Então, a palavra escola saiu, derivou dessa etimologia e se afastou muito. Então, a escola tem que ter muito prazer. Ela tem que ter muito prazer. Então, proporcionando essa possibilidade, foi que tivemos a ideia de fazer o Fabrinquedo, fazer lendo. Maravilha! Rodrigo, Gisele, eu sei que vocês estão lá no Centro de Artes Casa da Rua do Amor. O que é exatamente esse projeto? Como funciona? Conta aí pra gente. O Centro de Artes Casa da Rua do Amor é um espaço cultural que fica no bairro de Santa Cruz, né? Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde nós somos os gestores culturais e o fundador, um dos fundadores, é o Luiz Vaz, que é um dos fundadores também desse espaço. E a gente atua lá na gestão cultural desde 2013. E é uma casa, uma casa de cultura, onde a gente tem um teatro no quintal da nossa casa. A casa por dentro tem um museu, que é o Museu de Artes Lúdicas. Nós temos um cineclube, Valdir Onofre, e temos um teatro de bolso, Vilma Camaratti. Então, a gente foi pegando artistas. E nós temos uma biblioteca, né? Que é o Espaço de Leitura e Escrita Criativa Fabica Rosino. Então, foram homenagens, né? Que nós fizemos a grandes artistas que passaram, né? E são daqui da Zona Oeste. E esse espaço é o que a gente tem hoje em dia com oficinas acontecendo, com espetáculos teatrais, onde a garotada, a criançada toda do bairro se empodera dessa arte. A gente consegue transformar vidas por meio da arte. E é o nosso xodó, nosso encanto. É bom lembrar que a gente também está nos editais do governo, tanto da SESEC quanto da Secretaria Municipal de Cultura, com a Lei Aldir Blanc, e que foi possível a gente fazer agora um trabalho, né? Uma retomada cultural, que é até mesmo o edital, a retomada cultural. E, realmente, essa retomada. A gente tem feito muitas atividades. E é diferente quando a gente tem a possibilidade de uma verba para estar fazendo, né? A gente já vem passando por um período de ociosidade, por questões que a gente sabe, sem também verba, sem como mostrar para a comunidade ou ter a comunidade perto. Aí, agora, a gente retomou as atividades e está uma alegria só, né? Com a comunidade vendo os espetáculos, indo, realmente comparecendo com as oficinas. E a gente está muito feliz com isso tudo. Com todos os protocolos, né, Rodrigo? Com todos os protocolos seguidos, com certeza. Agora, trazendo esse papo para a arte-educação, eu queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês com essa realidade, a vivência de vocês com a arte-educação. Porque eu sei que todos vocês são artistas, mas, em algum momento, vocês têm um trabalho voltado para a educação, para escolas, ou a educação na própria comunidade, mas isso é meta nesse trabalho de vocês de cultura, né? Até mesmo porque acho que cultura, arte, educação são coisas que caminham juntas, né? Eu posso começar, Ricardo? Quem quiser, é livre. Eu quero, inclusive, corrigir a frase do Jean Couto, que é que a escola deve ser um pouco mais do que uma brincadeira e menos do que um trabalho. Então, ela é essa mistura mesmo da ludicidade e tal. Precisa ser, né? E que, quanto mais brincadeira, eu já discordo dele, quanto mais brincadeira, melhor para a gente aprender. E é nisso que eu acho que a arte-educação é importantíssima. A arte, ela é um idioma dos sentidos. A gente deveria ser alfabetizado esteticamente. A gente é alfabetizado esteticamente. Quem faz isso são os tutores próprios que temos os nossos sentidos, a nossa maneira de perceber o mundo, a nossa sensibilidade. São eles que nos instruem desde cedo, né? Mas, se tivesse apoio, por exemplo, um projeto como a Casa da Rua do Amor, quando se instala há 17 anos entre o Sacoaçu e Urucânia, no extremo oeste da cidade do Rio de Janeiro, ele aproxima crianças, né? De diversas idades, jovens também, e adultos, de oportunidades de expressão artística. Hoje nós temos, nós nunca fomos. Eles podem melhor conferir isso com você. Uma escola de artes, né? E, no entanto, nós temos pessoas formadas em balé nos Estados Unidos, fazendo carreira, saíram daqueles bairros distantes do centro administrativo e cultural do Rio de Janeiro e puderam lançar-se a partir do início, mas eles foram seguindo seus voos próprios. Mas essa oportunidade de estar perto das pessoas é fundamental. Então, a arte como um idioma dos sentidos, fazendo a gente ver mais o que a gente olha, escutar mais o que a gente ouve, sentir mais o que a gente toca, parodiando aqui, parafraseando o Boal, Augusto Boal, que foi meu mestre também, trabalhei com ele durante muitos anos. Então, essa que é a coisa que nos é negada. Por exemplo, a gente conhece pouco das misturas de cores, mas ainda conhece um pouco que o amarelo com o azul dá o verde, por aí vai. Mas os sonhos são totalmente ausentes das nossas vidas, o conhecimento sobre os sonhos é totalmente ausente. A gente não conhece muito, a gente não é instruído, nem com apoio, a gente não tem isso na comunidade, não tem na família, não tem na escola, não tem nas escolas de artes presentes nas nossas comunidades. Isso precisa ser urgentemente proporcionado, porque a gente faz essa auto-educação, mas ela pode muito mais se for apoiada por espaços de estímulo. Moa, Renata, por favor. Enfim, eu fiquei até um pouco tocada com as falas do Luiz e do Rodrigo, enfim, e da sua companheira também, porque eu passei pelo Grupo Moa, então havia uma camarada, eu tenho um livro dela em casa hoje, que eu guardo com muito carinho, com muito amor, e isso mostra como que esses lugares, realmente, como o Luiz falou, como que esses lugares de encontro, de saberes, como que você ter uma oportunidade de você estar num encontro com outras pessoas e pensar o mundo através da arte, como que isso é poderoso, né? Porque, assim, isso fez toda a diferença na minha vida. Eu me encontrei e encontrei um caminho para mim, encontrei as respostas que eu procurava para mim e para a minha vida, comecei a filtrar o mundo pela arte, e acho, assim, que a gente, no Brasil, a gente não é letrado em arte, como o Luiz falou, mas não é no sentido de compreender todas as minúcias, as estéticas, as escolas artísticas, né? A gente não é letrado no sentido de entender a arte como um vetor de mudança no mundo, a arte como forma de desenvolvimento humano, né? Então, quando você vai levar um projeto para uma escola, por exemplo, vou pegar o exemplo do Clube do Livro que eu fiz. Quando eu falava, que também foi financiado pela SESEC, aqui do Rio de Janeiro, né? Edital de... Foi de... Cultura Presente nas Redes, né? No ano passado. Quando eu comecei a divulgar, que eu fui selecionada, e eu comecei a divulgar, e eu queria muito que tivesse pré-vestibular social, que tivesse escola municipal, que tivesse algumas escolas particulares, que a gente sabe também que tem determinadas escolas particulares em comunidades, em bairro de periferia, que atende também uma determinada camada da população, que os pais estão ali fazendo seu esforço para pagar aquela mensalidade para o filho. E eu conversava com os adolescentes, com as crianças, e eles falavam assim, Ah, não, mas a gente... A gente não sabe de literatura, não, tia. A gente não conhece muito, não. E eu falava, não, mas eu quero que vocês... Que vocês passem pela experiência, e eu quero aprender com vocês, e eu quero que vocês me contem o que vocês acharam do livro. Eu quero que vocês me contem sobre a experiência de vocês. E foi muito interessante, porque a gente acabou reunindo pais, avós, os alunos, as diretoras, professores, assim, no mesmo espaço, discutindo coisas que estavam para muito além do que eu tinha escrito, né? Então, esses lugares, como a Casa da Rua do Amor, traz um potencial de autoconhecimento, de sensibilidade, de elaboração de novas ideias, de criatividade, de compreensão do outro, né? Que a gente precisa demais, né? Na verdade, esse contato com a arte na escola, no período em que você está em formação, isso acaba fazendo com que você tenha um desenvolvimento cognitivo maior, motor, né? Constraia uma autoestima, né? Ou seja, é tudo de bom, né? Então, assim, não faz sentido que a gente não consiga entender a potência que é a arte-educação, né? E como que essas pessoas, os artes-educadores, artistas, pessoas que trabalham com isso, precisam e devem ser valorizados, né? Rodrigo Gisele, conta para a gente a experiência de vocês na arte-educação, como vocês veem esse trabalho e o que vocês têm percebido, né? Nesses anos aí que vocês têm desenvolvido esse trabalho. Bem, a gente tem... A gente tem uma companhia, né? A Sete Focos Companhia de Teatro, e a gente, por muitos momentos, a gente participou de algo também em escolas. Não vou lembrar o ano, mas acho que 2014 ou 2015, a gente teve a oportunidade também de participar do Ocupa Escola, que foi um projeto que mobilizou muitas escolas e muitas CREIs aqui do Rio de Janeiro, e que fez com que a arte pulsasse muito forte dentro das escolas, né? Que eram atendidas por esse projeto. E a gente foi dar aula de teatro lá. Gente, assim, a potência que a gente pode ter com um simples projeto dentro de uma escola, com oficinas de teatro, oficina de música, qualquer oficina, e também eventos, porque a gente tinha a proposta, na época, de que toda escola era um centro cultural, né? E toda escola sendo um centro cultural, ela tem a possibilidade de mobilizar muitos e muitos alunos a fazer arte de uma forma muito ampla, porque dentro da escola, quando você mobiliza um aluno a estar fazendo uma oficina, ele não está ali só porque ele vai ser o ator, ou ele vai ser um músico, ele vai aprender algo que vai ser muito mais à frente, ele tem uma possibilidade, não de ser só um artista, mas também de que aquilo faça com que o processo dele de vida seja diferente daquele que não tem, e a gente percebe isso, a gente percebe que o aluno se compromete com alguma coisa, não uma coisa impositiva, mas uma coisa de possibilidade dele fazer melhor aquilo que ele está se propondo a fazer, e isso é muito bom dentro de um ambiente escolar que muitas vezes não tem essa possibilidade de se fazer arte, né? Hoje em dia, eu lembro de tempos que quando eu era mais jovem, a gente tinha teatro na escola, como a Renata mesmo falou, eu vou lá apresentar, eu vou... Então, assim, a gente tinha isso, e isso deixou de se ter muito tempo, as escolas não dão, talvez, oportunidade de grupos, grupos como a gente, de ir lá buscar, a gente quer apresentar a nossa peça, olha, não pode, porque... É, mas isso também é um aprendizado, isso também faz parte do aprendizado do aluno, ele assistir, mesmo que ele não saia de sua casa e vá num centro cultural, e vá num teatro, ele também, na escola, ele tendo essa oportunidade, isso acrescenta muito para o processo educacional do aluno. E falando, pegando o gancho um pouquinho da Renata, que ela está dizendo a questão da literatura, eu estou no quinto período de pedagogia, e um trabalho que eu fazia muito com os meus alunos, já dava aula, e trabalhasse a questão da arte e educação, quando levava um livro e a criança virava e falava assim, ai, tia, eu não gosto de ler, ai, tia, isso é chato, ler é chato, ler eu não gosto. Então, como você traz a arte para dentro disso e como você funde tudo isso, né? Então, tá bom, vocês vão ler um livro que desse livro vai partir para um jogo, e aí começava um jogo de perguntas e respostas de acordo com o livro, o jogo de você vai ler e agora você vai ser esse personagem daí, e isso trazia não a obrigação, mas sim o prazer de ler, o prazer de estar ali, o prazer de estar fazendo isso. Então, isso, principalmente na Casa da Rua do Amor, hoje em dia nos move muito, ver e ouvir isso também das crianças, que é muito bom estar ali, que gosta de estar ali, que gosta de estar fazendo isso, então isso também vem da nossa vivência, eu aprendi a gostar de ler dessa forma, brincando, fingindo que eu era os personagens, aprendi a gostar de teatro por causa disso, então eu queria ser tudo, então hoje em dia o nosso maior trabalho é de ser de contadores de histórias, a gente trabalha com contação de histórias, então isso faz a gente levar e despertar esse prazer também nas crianças, na arte e educação. E depois desse papo aí da Gisele, a gente vai para um pequeno intervalo, mas é rapidinho, fique aí porque a gente já está de volta. A gente não divulga quais são os números também que são produzidos economicamente através da arte para o nosso país, então parece assim que o governo está dando um dinheiro para a gente fazer nada, porque a gente é vagabundo e a gente trabalha muito.